O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, Lojas Ventania, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Na próxima terça-feira é comemorado o Dia Mundial da Poupança, mas muita gente ainda tem dificuldade de poupar dinheiro para realizar os sonhos. O programa Negócios de Valor fez uma reportagem especial para explicar o que você precisa fazer para ter aquela sonhada viagem, o carro ou a casa própria. Acompanhe a matéria. Jodiara Pedrosa é empresária ligada ao ramo do entretenimento. Ela, assim como tantos outros jovens empresários, tem noção sobre como tocar seus negócios, mas tem dificuldade em poupar para investir ou realizar sonhos. Antes eu nem entendia como um empresário tinha essa possibilidade de ter um fixo. Eu achava que a empresa é minha, então é tudo meu. Eu não tinha essa cabeça de que eu tenho uma empresa, eu preciso de um capital de giro, eu preciso que ela gire de alguma forma e eu já adiara também faço parte dessa empresa, sou uma funcionária da minha própria empresa. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que a maior parte dos brasileiros não poupa dinheiro. A dificuldade em guardar uma grana extra é reflexo da cultura financeira, como explica essa especialista. As pessoas não têm esse costume de lidar bem com o dinheiro. Aí o que acontece? Elas se envolvem em endividamentos, não conseguem gerenciar de uma forma saudável esse dinheiro e acabam que elas não realizam as coisas que elas querem. São os sonhos que a gente chama, né? Que é o que deveria ser o objetivo principal do dinheiro. Algumas dicas que a princípio parecem simples fazem diferença no fim do mês, como evitar compras por impulso, ter cuidado com o uso do cartão de crédito e débito, fazer listas e sempre pedir desconto. O planejamento envolve definir os objetivos financeiros dela de curto, médio e longo prazo, descobrir como é que ela vai fazer para alcançar esses objetivos e partir para o planejamento de fato, que é quando ela vai realmente conseguir alcançar o que ela deseja. Poupar vai muito além de guardar dinheiro pensando em emergências, mas sim uma maneira de exercitar seu autocontrole e habilidade de traçar metas e concretizar sonhos. O juntar dinheiro tem que servir para alguma coisa, né? Não adianta você querer poupar se você não tem objetivos, né? Então as pessoas não têm o entendimento, às vezes, de que elas precisam de uma reserva estratégica que vai permitir uma flexibilidade maior para elas e aí seria o primeiro objetivo da poupança, a reserva estratégica para um imprevisto que pode ser bom ou ruim, né? A gente fala sempre de imprevistos ruins, ah, bateu o carro, mas e se você for convidado para ser um padrinho de casamento ou de uma criança? É um imprevisto bom, que também requer dinheiro, né? Então, começa da consciência. Depois disso é a questão do hábito. Se você não se propuser a mudar o seu hábito no qual não existe a poupança, você não vai conseguir mudar nunca. Então você se propõe a mudar o hábito e tem que ter a persistência e a disciplina. Eu sempre tive muita vontade de agregar mais ao meu mercado, de crescer a minha empresa e não fazia isso porque eu achava que eu não teria capacidade, porque eu tinha medo de financeiramente gastar. Então, depois de ter feito o coach, totalmente diferente. Eu já vou começar, já vou estar lançando um novo projeto da minha empresa em 2018 e fiz da maneira que me foi ensinada que é o correto. Eu não cheguei, eu vou fazer algo e pronto. Estou aqui, vou no banco fazer empréstimo, vou gastar pra caramba. Não, eu estou estudando, avaliando, para fazer da maneira certa. Então eu vou entrar da maneira correta, eu não vou entrar com dívidas, eu não vou entrar já com a possibilidade de poder se der errado, eu já tenho mais problema com isso. Então eu acho que isso foi essencial. Perdi o medo de tentar. Isso foi essencial. Foi o meu maior presente em relação ao coach. Olha aí que dicas interessantes para que você possa estar realizando os seus sonhos. Poupar para poder realizar os sonhos. A gente vai então agora acompanhar o quadro Palavra do Especialista. O quadro Palavra do Especialista é um oferecimento de Clínica Gastros, equipe multidisciplinar para cirurgia bariátrica em um só local. Agende seu atendimento. 3131 9090. Quatro Palavra do Especialista de hoje recebe a coach integral sistêmico e mediadora, Tamiris Aragão, para falar sobre um tema muito importante dentro das empresas, que são os conflitos e como solucionar esses conflitos, Tamiris. Carla, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui falando sobre um tema muito importante para as empresas. E hoje a mediação tem sido cada vez mais difundida, implementada dentro das empresas, como uma ferramenta para solucionar conflitos internos, para fazer a gestão desses conflitos entre os funcionários. E uma das formas, existem três formas de fazer isso. Uma delas é desenvolver um líder mediador, o gestor ser um mediador, com técnicas de mediação, ele consegue resolver conflitos internos da sua equipe, aumentando consideravelmente a produtividade dessa equipe. Um segundo passo é a automediação, desenvolver essa técnica, desenvolver a ferramenta da mediação com os colaboradores, onde eles poderão mediar os próprios conflitos que vão surgindo durante o dia a dia. E também mediar, fazer a automediação, mediar os seus próprios conflitos. E a mediação hoje tem dado resultados incríveis, por quê? Porque ela vai alavancar os resultados da empresa, desde o clima organizacional até resultados financeiros. E existem profissionais como vocês que acompanham isso dentro das empresas. Exatamente. Hoje a gente desenvolve o projeto Mediar Mais dentro das empresas, que é disseminando essa cultura de mediar os próprios conflitos. Hoje as empresas estão buscando olhar com mais cuidado, com mais carinho, sobre mediar os seus próprios conflitos e não colocar para fora, não que o Poder Judiciário venha a fazer isso. Então essa mediação interna tem sido de extrema importância. Muito obrigada pela sua participação no programa também. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. A gente vai agora acompanhar o quadro Direito Empresarial com o advogado Campelo Filho, esclarecendo as nossas dúvidas com relação aos nossos direitos. Acompanhe. O quadro Direito Empresarial é um oferecimento de Total Office Consultoria. A gestão da sua empresa em boas mãos. Consultoria Administrativa e Contábil. Agende uma visita. 32 22 48 44. No nosso programa de hoje vamos responder a um questionamento que na realidade é mais um pedido de esclarecimento sobre o papel das juntas comerciais, para que servem as juntas comerciais, quais são as funções que exercem as juntas comerciais. O primeiro ponto a se ressaltar é que as juntas comerciais desempenham um papel muito relevante dentro da sociedade, porque lá é onde se localizam, e esta é a primeira função das juntas comerciais, os registros das sociedades empresárias. Então, toda sociedade empresária que se deseja constituir-se como tal, necessita fazer o registro na junta comercial. Ressaltando que esse registro é público e qualquer interessado pode dirigir-se à junta comercial e hoje, até mesmo pela internet, solicitar aquele aditivo, aquele contrato social de qualquer empresa, justamente porque os registros devem ser públicos. Isso, efetivamente, são. Então, o artigo 32 da lei 89 34 de 1934, que regulamenta as funções da junta comerciais, além desta função de registro, também estabelece a função de arquivamento. E esta função diz respeito aos livros contábeis. Toda empresa que vai se constituir, ela precisa de ter livros contábeis, como livro diário, livro caixa, hoje a maioria é eletrônico, enfim, mas precisam ter esses livros. E estes livros precisam ser autenticados pela junta comercial, porque futuramente estes livros servirão de provas para analisar, numa futura fiscalização, as próprias funções das empresas ou o que ela negociou, enfim, analisar a contabilidade da empresa. E a outra função da junta comercial é a função onde ela faz o registro dos leiloeiros, ou seja, de atividades como leiloeiro, como tradutor. Então, a junta comercial, ela também desempenha essa função de organizar essas atividades que a própria lei estabelece, como o exemplo, eu já disse, os leiloeiros e os tradutores públicos. Se você tem alguma dúvida com relação aos seus direitos, envie então para a gente a sua pergunta para o e-mail o programa negóciosdevalor.com, que a gente entrega para o advogado Campelo Filho esclarecer os próximos programas. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes. Não sai daí! O Hospital de Olhos Francisco Vilar é o único acreditado pleno no Piauí. Isso significa que cada detalhe é importante. Do atendimento acolhedor até a convicção de que você está sendo assistido por excelentes profissionais com os melhores recursos. Tudo para você ter a certeza de que fez a escolha certa e segura. Hospital Francisco Vilar. Seus olhos merecem esse cuidado e carinho. O que fazemos por um sorriso? Criamos espaços para atendê-lo com conforto e eficiência. Buscamos ficar cada vez mais perto de você. Investimos em equipamentos modernos para que possamos diagnosticar com rapidez e confiabilidade. Preparamos a melhor equipe, com profissionais qualificados para cuidar de você. A UDO, Unidade de Diagnóstico Oral, se orgulha de fazer tudo pelo seu sorriso. UDO. Centro Jockey. Dirceu e Floriano. Fone 21061838.